Você e seu corpo. Oferecimento Vivenda do Brasil. Cosméticos inteligentes. E como prometido, já estou de volta aqui com o nosso programa Fisioforma. Agora é a vez do quadro Você e Seu Corpo. É com você, doutora Luciana. No quadro Você e Seu Corpo de hoje, nós vamos falar a respeito da otoplastia. Então fique ligada que o doutor Márcio Boteon, que é cirurgião plástico, vai nos esclarecer tudo a respeito deste assunto. Bom, estamos aqui com o doutor Márcio Boteon, que é cirurgião plástico, e ele vai nos esclarecer a respeito deste assunto, gente. Doutor Márcio, o que é a otoplastia? A otoplastia é a cirurgia que corrige a orelhinha bana. E ela pode ser feita a partir de que idade? Olha, o ideal, Luciana, para se fazer uma cirurgia de orelhinha bana é dos 6 aos 10 anos. É onde a criança apresenta uma cartilagem não tão madura, tão formada, é mais molinha, e o resultado é melhor. E é onde também a criança começa a sentir preconceito na escola. É verdade. E as amiguinhas começam a colocar apelido e tudo, então começa a incomodar mais a partir do momento que ela vai para a escola. E a melhor idade é até 10, 12 anos. Mas se a pessoa já passou dessa idade, ela pode fazer essa cirurgia? Pode, existem pacientes, já fiz correção de cirurgia de orelhinha bana e pacientes até de 60 anos. Entendeu? Então, é uma coisa que incomoda, chega uma hora o paciente quer fazer e faz. E resolve fazer e é super tranquilo para fazer. Me fala uma coisa, é uma cirurgia complicada, ela deixa cicatriz, como é que funciona? Não, é uma cirurgia bem tranquila para fazer, geralmente a gente faz até em clínica, tá? Pode ser feito no hospital também, mas é uma cirurgia que não exige nem sedação. É como se fosse um procedimento de você ir no dentista, tá? Então, a anestesia é só atrás aqui da orelha, onde tem o nervo auricular magno, a anestesia, esse nervinho, então, já anestesia a orelha toda. A cicatriz é um cortezinho que fica só atrás da orelha, não fica nada na frente da orelha, nenhuma cicatriz aparente. Fica uma cicatriz bem aqui no suco conchal atrás, então não aparece nada. A menina pode, por exemplo, continuar usando o rabo de cavalo, o cabelo preso, porque, aliás, faz isso por causa disso, né? É, quem tem orelha de abano, a menina que tem orelha de abano, não prende o cabelo de jeito nenhum, é muito difícil, tá? E faz essa cirurgia, fica mais ou menos uns três dias em fachada, a região da orelha, depois já tira e não tem problema. O que a gente pede só é para usar mais ou menos uns 15, 20 dias, aquelas faixas elásticas que prendem o cabelo, ele já ajuda a prender a orelha, mas para não ter algum acidente, alguma coisa, mas é tranquilo. E fica até na moda, né? Agora, o pós-operatório, então, pelo jeito como o senhor está explicando, ele é bem tranquilo, né? É tranquilo, você faz, pode fazer aí na quinta, sexta-feira, segunda-feira, a criança pode voltar para a escola sem problema nenhum. E minimiza, gente, tanto trauma para a criança, né, esse tipo de cirurgia, né? Suaviza muito o rosto da paciente, você vê fotos de pré e pós-operatório de paciente que fez orelha de abano, suaviza demais. É uma coisa que, às vezes, tem gente até que tem que nem repara, mas depois que faz, vê a diferença que dá. Aliás, são duas cirurgias, né, nariz e orelha de abano, as duas mudam muito o rosto. Marcio, muito obrigada pela sua participação. Gente, e na semana que vem, nós voltamos com mais novidades para você e seu corpo. Música